O que é o Sr. Presidente da República? O Sr. Presidente da República concordou, promulgou leis e medidas que hoje, enfim, nós verificamos que têm sido desastrosas pelo país. Portanto, é muito difícil pensar que o Presidente da República resolve, de repente, no ato de sobressalto de consciência, desviar-se deste caminho de corresponsabilização que tem tido durante este ano e pouco de governação PSD-CDSBP. O Sr. Presidente da República? O Sr. Presidente da República? O Sr. Presidente da República?